Será que é verdade essa frase, que o bonzinho só se ferra? É cada vez mais difícil de sentar com essa barriga gigante. Não sei se tá dando pra ver, mas olha o tamanho da minha barriga. Olha o tamanho da minha barriga, gente, pelo amor de Deus. Olha o tamanho dessa barriga. E ainda tem mais dois meses, tô de sete meses, tem mais dois meses pra criança crescer. Meu Deus, o meu filho vai ser enorme. Ser uma pessoa muito boazinha já me fez quebrar a cara em diversas circunstâncias. Já me fez apanhar muito na vida. Parece que a gente, quanto mais tenta ser boazinha, menos a gente é respeitada. Parece que mais a gente atrai esse tipo de pessoa, né? Aquele tipo de pessoa que vai ferrar com a sua vida. Pensa na pessoa que já foi sacaneada nessa vida. Que já foi feita de idiota, de trouxa, de corna, de tudo que coisa. Sim, tudo de ruim que podia acontecer nesse mundo aconteceu comigo. É incrível. Mas eu acredito que a gente atrai os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Atrai certos tipos de pessoas pra nossa vida. A gente se abre pra possibilidades quando... Tanto possibilidades boas, tanto possibilidades ruins. De acordo com como a gente impõe as coisas. E por muito tempo eu não me impus respeito, sabe? Tu sabe dizer se tu é realmente respeitada? Se no teu trabalho tu é respeitada, se na tua casa tu é respeitada, no relacionamento que tu tá. Tu é respeitada realmente? Tu sente isso? Tu sente que as pessoas te tratam com respeito? Por bastante tempo eu fui essa pessoa que não foi respeitada. E eu acredito que muito disso se deu por eu ser aquela pessoa boazinha. Sabe aquela menina que queria ser legal, que queria ajudar todo mundo, fazia tudo por todo mundo. Sabe sempre assim? O sim era a primeira palavra. Sabe aquele filme Dia do Sim? Que os pais dão uma vez por ano pros filhos um dia que os pais só podem falar sim? Eu era esses pais a vida inteira. Era raríssimo assim que eu falar. Alguém me pedia qualquer coisa e eu falava não, não consigo. Ou até mesmo um não quero. Não quero não existia. Eu tinha que inventar, sei lá, uma desculpa, alguma coisa pra não parecer que eu não queria fazer colapso. Mas eu não conseguia dizer pra pessoa que eu simplesmente não queria fazer algo. E quantas vezes me forcei a fazer coisas que eu não queria. Estava em situações que eu não queria. Me desagradando, me mantendo infeliz pra fazer outras pessoas felizes. Isso é desrespeito. E quanto mais a gente se desrespeita, os outros também não nos respeitam. Eu acho que o ponto principal pra gente ser respeitada é a gente entender o que é isso. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo hoje. Essa introdução vai ficar muito louca. Existem tantos problemas em ser aquela pessoa boazinha, sabe? Que fala sim pra todo mundo. Que nunca diz não. Que tá sempre disposta a fazer qualquer coisa pra ajudar os outros. Infelizmente, essa imagem de boazinha, que a gente acha que é tão legal, que é tão puritano e que é tão bom, nem sempre é bom. Às vezes é o que trava a tua vida, o que ferra com os teus sonhos, com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento. E te faz cada vez ficar mais infeliz. Não te deixa ser respeitada. Ser bonzinho demais, falar sim pra todo mundo. Às vezes deixando as pessoas, nem voluntariamente, né? Mas meio que acontece sem tu querer. As pessoas acabam se aproveitando de você. Por você ser boazinha demais. E existem muitas problemáticas nisso, né? Eu me peguei sendo essa pessoa super boazinha. E eu tinha essa imagem na minha cabeça. Que tinha dois tipos de pessoas. Tem aquela menina legal que todo mundo gosta dela. E que ela é super legal. E que tu, sei lá, tá acontecendo alguma coisa e tu sabe que é pra ela que tu pode pedir. Pra essa outra pessoa que não, né? Só tem duas pessoas no mundo e tu sabe que é pra essa que tu pode pedir e pra essa que tu não pode. Sempre, na escola, no trabalho, tem aquela pessoa que é a legal, que todo mundo brinca, faz piada, se passa, se aproveita, se abusa um pouco. E tem aquela outra pessoa que ninguém ousa brincar. Ninguém ousa falar mal daquela pessoa. Ninguém, sabe? Aquela que tem a cara fechada, que a galera já reconhece ela por ser assim. Ai, a fulana da cara é fechada. Não dá pra brincar com ela. Ela é chata. Sabe essa? Na minha cabeça só existia esses dois tipos de pessoa no mundo. Ou eu era a bobinha, a boazinha, que fazia tudo por todo mundo, que nunca dizia não. Ou eu era aquela pessoa chata, que ninguém queria ter por perto. Que não gostava de brincadeira. Que era até mesmo egoísta. Não queria ser vista como egoísta. E aí, na minha imaginação, no meu entendimento, ou eu era uma ou era outra. Não existia um meio termo. Não existia uma terceira via aí. Não existia uma outra opção de pessoa. Quantas vezes, gente, eu deixei de fazer o que eu queria realmente estar fazendo pra agradar os outros? Quantas vezes eu disse não pra mim mesma, ou pras coisas que eu queria, pros sonhos que eu tinha, pras vontades, assim. Por mais que, às vezes, fossem coisas bobinhas, sabe? Pra agradar o outro. E eu acabei me desrespeitando e atraindo pra minha vida pessoas, amigos, né? Que não estavam interessados, de fato, em quem eu era, mas no que eu poderia oferecer. E aí, tu pode pensar, nossa, Kini, mas eu não tenho muito o que oferecer pras pessoas. Eu, sei lá, sou uma pessoa pobre. Eu sou uma pessoa que não tem muita coisa. Nem carro eu tenho. O que eu tenho pra oferecer? Por que as pessoas não se aproximarem de mim por quererem alguma coisa? Sempre tem alguma coisa que as pessoas podem tirar de ti. Sempre tem alguma coisa que as pessoas podem te usar. Sempre tem. É como uma laranja que, enquanto tem ainda um suquinho ali, dá pra ser espremida. A gente vai espremer essa laranja. Só que não tem mais nada ali que tá só a casca. Daí é descartada aquela laranja. E é isso que acontece muitas vezes na vida da gente, né? Quantas vezes eu matei qualquer potencial que eu tinha. Eu me afastei demais da vida que eu realmente gostaria de estar vivendo. Porque eu não sabia falar não. Porque eu tinha medo de desagradar. Porque eu queria que as outras pessoas me amassem. Eu queria fazer as outras pessoas ao meu redor felizes. Eu sempre era aquela pessoa que dava tudo, assim, sabe? Dava o meu máximo. Ah, precisa de alguém pra passar a noite no hospital. Eu vou. Precisa de alguém pra cuidar do filho da fulana porque ela vai precisar sair. Eu vou. Precisa de alguém pra ficar até mais tarde no trabalho hoje. Desde que eu fico. Sempre fui essa pessoa. Eu queria mostrar serviço. Eu queria agradar. Eu queria que as pessoas me vissem com respeito. Mas eu não percebia que justamente isso era o contrário. Quanto mais eu fazia isso, de ser a menina boazinha, mais longe do respeito das pessoas eu tava. Olhando pra maioria das coisas erradas que aconteceram na minha vida, na maioria das pessoas erradas que entraram na minha vida, eu consigo ter clareza absoluta disso. Eu me permiti ser aquela pessoa e permiti que essas pessoas entrassem na minha vida porque em algum momento, por tanto querer fazer outras pessoas felizes ou por querer viver a minha vida pelo olhar do outro, pelo que os outros diziam que era certo ou que era o modelo ideal de que se deveria viver. Eu esqueci quem eu era. Eu esqueci o que eu gostava, quais eram os meus princípios, quais eram os meus objetivos, quais eram as coisas que de fato me deixavam feliz. E esse foi um dos maiores erros da minha vida. Eu acho que a gente abre portas, sabe, pras pessoas erradas quando a gente não tem plena convicção de quem nós somos, do que nós queremos. Então acho que essa é a primeira coisa, pra gente parar de ser boazinha, sabe? E eu não tô dizendo que tu tem que ser uma pessoa ruim. Não é isso, tá? Não me entenda mal. Porque eu também já passei por isso. De tomar tanto na cara, de quebrar tanto a cara, de... Meu Deus, como é que eu não vi isso? Porque eu me acho uma pessoa muito inteligente. E aí às vezes aconteciam coisas na minha vida que eu pensava, cara, como que isso aconteceu? Porque eu sou tão esperta pra algumas coisas, eu me acho uma pessoa tão inteligente. Como que eu não vi isso? Como que eu deixei isso acontecer? E aí de tanto apanhar, de tanto quebrar a cara, de tanto sofrer mesmo, porque quanto mais tu é boazinha, tu é pisoteada, tu sofre, amiga. Sofre. Eu fui pra um lado obscuro, sabe? Eu criei uma casca, eu criei uma armadura. E me encontrei num lugar ali que eu achava que o único jeito era ser filha da... com as pessoas. Era ser ruim pras pessoas. Não queria mais ser um pião no jogo de outra pessoa, uma figurante, sabe? Não queria ser só mais alguém na vida das pessoas. Eu queria ser importante. E aí de tanto apanhar, de tanto quebrar a cara, sabe aquela frase, gato escaldado tem medo de água? Eu comecei a ficar arisca. Eu comecei a ficar... achava que todo mundo era assim. E por tanto tempo na minha vida eu me permiti ser maleável, ser moldável, me adaptar à realidade dos outros. Me adaptar ao que os outros precisavam pra completar a vida deles, que eu esqueci de mim, sabe? E aí eu acabei me tornando realmente esse gato escaldado, esse bicho traumatizado. Que me coloquei nessa posição pra que eu pudesse ser forte, pra eu ser uma pessoa respeitada. Eu realmente ia ter que ir pra aquele lado... eu comecei a ser uma babaca. Eu comecei a ser... com as pessoas. Eu comecei a me fechar e achar até que eu era egoísta em algum momento. Então, os dois opostos, eles são muito ruins. Ser aquela pessoa que se deixa ser moldável, ser maleável, ser um bonequinho que as pessoas te jogam pra onde quiserem. E também ser a pessoa que tá fechada pra vida, fechada pra todo mundo. Que trata as pessoas com um desprezo, porque já se machucou tanto. E tem medo de se machucar de novo. Então, ela se fecha e ninguém presta pra ela. Esses dois... os dois extremos, eles são ruins. Eu preciso ter uma identidade muito bem formada pra saber quem eu sou. E a gente volta pra esse ponto, né? Quem eu sou. Eu acho que se a gente não sabe quem de fato nós somos, o que queremos, a gente se perde no caminho. E a gente vai pra um desses dois extremos. Saber dizer não é algo muito importante. Eu ouvi uma frase essa semana que cada vez que você fala sim pro outro, você tá dizendo não a você. Mas eu não concordo muito com isso, tá? Eu acho que muitas... eu acho que às vezes na vida a gente vai realmente precisar falar sim. Só que essa é a grande questão. É dizer sim pro que eu quero dizer sim. É fazer as coisas que eu acho que eu quero fazer. E não só pra agradar. Não só pra fazer o outro feliz, sabe? Tem coisas que eu não quero fazer. Tem lugares que eu não quero ir. Tem dias que eu tô cansada e eu não quero sair. Tem coisas que eu não quero fazer. Que eu não quero comprar. Que eu não quero ir. Que eu não quero ver. Às vezes tem... Sabe aqueles churrascos de domingo na casa de parente que tu se obriga a ir? Mesmo sabendo que tu vai chegar lá e vai ser um saco. Que os primos ficam naquela competição e um vai falar mal do outro. E depois sai dali e todo mundo se odeia. Mas tem que ir. Sabe? Quantas vezes a gente faz isso, né? Ai, os amigos vão fazer aquela reunião. Vai ter aquela resenha, aquela janta na casa da fulana. Tu não quer ir. Mas quantas vezes a gente vai. Mesmo sem querer. Pra que ninguém fique triste comigo. Porque Deus o livre. Alguém fica magoado comigo. Não, não pode. Que eu tenho que ser amada. Isso não é um pouco de arrogância? Querer ser amada ao ponto de que eu faço qualquer coisa pra que as pessoas me amem. Porque eu quero ser amada. Porque eu quero ser a melhor amiga. Porque eu quero que as pessoas me adorem. Não, né, querida? Eu tive que aprender a falar não. Não mesmo assim. Eu sempre fui aquela pessoa que falava assim pra todo mundo. Qualquer coisa que me pedissem eu dar algum jeito. Mesmo que eu não tivesse. Pra vocês terem noção. Eu já fiz empréstimo. Pra ajudar uma pessoa. Que hoje nem fala comigo. Eu não sabia dizer não. E foi difícil, viu? Aprender. Porque quando... Parece que tu decepciona as pessoas quando tu fala não, né? Parece que ninguém mais vai gostar de mim se eu falar não. E esse medo de as pessoas não gostarem de mim é que estraga tudo. Então eu acho que a primeira coisa, uma das coisas mais importantes, é dizer não. Sabe? Não tô dizendo que tu tem que ir ali e dizer não pra todo mundo. Ah, teu marido pediu amor. Faz um café pra mim. Tu diz, não vou fazer. Porque a Kini disse que eu tenho que dizer não pras coisas que eu não quero fazer. Vai fazer tu. Não é isso. Mas tem coisas que tu realmente vai precisar falar não. Nem sempre. E na maioria das vezes o não vai ser muito melhor do que o sim. Talvez tu seja taxada de egoísta ou de só pensar no teu próprio nariz. Mas eu te garanto que é muito melhor viver uma vida onde tu não é usada. Que tu não é só um bonequinho, um peão no jogo das outras pessoas. Quando tu tem vontade própria. E as pessoas elas passam te enxergar de uma forma diferente quando tu se posiciona de uma maneira diferente. Voltamos à pergunta do início do vídeo, né? Tu sabe se tu é uma pessoa respeitada? Às vezes a gente acha que é, né? Mas nem sempre. Se é a pessoa que tá em todas as reuniões, que tá nos grupos de WhatsApp de todo mundo. Nem sempre ser uma pessoa que tem muitos amigos significa que tu é uma pessoa respeitada de fato. Já passei coisas em relacionamento que eu pensava... E nem só em relacionamento amoroso. Em relacionamento de amizade também. Eu pensava como... Como que a pessoa teve coragem de fazer isso comigo? Eu achava que eu era super respeitada, mas eu não era. Porque onde tem respeito, não se faz aquele tipo de coisa que fizeram comigo. É uma coisa que é muito difícil. E eu acho que essa foi uma das mais difíceis, assim, em pôr limites. Lembra que antes eu falei? Que no trabalho, na escola, na faculdade, nos lugares da família, sempre tem aqueles dois tipos de pessoa, né? Sempre vai ter aquela pessoa que tem a tal da cara fechada e que ninguém se mete com ela. Sabe? Aquela menina que ninguém se mete com ela. Que, tipo, tu sabe que se tu fazer uma piadinha com ela e ela não gostar, ela vai falar. Ela vai falar que ela não gostou e tu vai ficar toda errada e tu vai ficar se sentindo mal. Vai ficar meio até humilhada ali. E aí tu não vai fazer aquela piada com ela. Tu sabe que com ela tu não pode fazer qualquer tipo de brincadeira. Tu sabe que é uma pessoa que tu precisa tratar com certo respeito. Qualquer piadinha, qualquer coisa, não pode fazer com ela. Se tu quer fazer uma piadinha, uma brincar, tirar alguém pra louco, não é com aquela pessoa ali que tu vai se meter. Mas, por outro lado, tem aquela pessoa que aceita qualquer coisa, que quer sempre achar conta, que tu pode brincar, que tu pode se passar, que tu pode fazer o que tu quiser com aquela pessoa, que ela só vai dar risada. Vai achar engraçado ainda. Vai deixar tu fazer o que tu quiser com ela. Não tem. Sempre tem esses dois tipos de pessoa, né? Acaba que a pessoa que não aceita tudo, ela realmente é taxada como arrogante, prepotente, até um pouco egoísta, só pensa no nariz dela. Mas se a gente for parar pra analisar, é ela que tá certa. As pessoas não se passam com ela. Não se abusam dela. As pessoas respeitam. Por mais que ela não tenha tantos amigos assim como tu tem. Por mais que ela não esteja sempre rodeada de gente sendo bajulada e paparicada o tempo todo, ela é respeitada. Não é ser temida. Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, eu achei que eu devia ser temida, sabe? Que as pessoas deviam meio que ter medo de mim. Que eu devia ser alguém assim que impõe respeito. E na minha cabeça, impor respeito não tinha nada a ver com, de fato, o que é impor respeito, sabe? Impor respeito é quando tu estabelece limites. É quando as pessoas sabem até onde elas podem ir contigo. E se elas passarem aquela linha, tu vai falar. Se elas passarem daquela linha do respeito, elas sabem que tu não gostou. Tu deixa isso muito bem claro. Quantas vezes tu engole coisas, tipo, tua pessoa falou uma coisa, tu fica com aquilo ali dentro, que incomodando, tá te enchendo, sabe? Mas tu, por fora, tu tá dando risada junto com eles. Ai, tô falando do teu cabelo, tô falando do teu relacionamento, tô falando da tua vida, tô falando muito coisa da tua frente. E tu dá risada junto com as pessoas, assim, né? Ai, vamos rir, não sei o que, dá risada junto. Mas por dentro tu não gostou daquilo. Só que ninguém nunca vai saber que aquilo tá te ferindo, tá te incomodando, porque tu não fala, como é que as pessoas vão saber? Na cabeça delas, tu até gosta de quando eles fazem piadinha e coisinha a teu respeito. Até que tu gosta, por quê? Porque tu dá risada junto. Tem uma coisa que a maioria de nós mulheres fazemos, que é achar que a gente consegue mudar o outro. A gente não consegue, tá? Uma pessoa só vai realmente mudar se ela encontrar motivos pra essa mudança e se ela realmente quiser mudar. Às vezes a gente deixa algumas pessoas fazerem parte da nossa vida com essa especulação, com esse pensamento de que ali na frente eu vou conseguir mudar essa pessoa. Tu entra num relacionamento e tem coisas que tu não gostou de cara, assim. Mas na tua infinita sabedoria, tu acha que tu vai conseguir mudar essa pessoa. Porque tu é a amada Tereza e que tu tem super poder de mudar as pessoas, não, amiga? A gente não tem. E eu sei muito bem disso. E hoje eu percebo que todo o esforço de mudar o outro, ele é vão. Porque tu pode fazer o que tu quiser. Mostrar os argumentos, os motivos e o quão a vida do outro ia ser melhor se ele mudasse. Mas se ele não quiser, amiga, ele não vai mudar, tá? Se ele não encontrar motivos, se ele não perceber que a vida dele depende dessa mudança, também não vai mudar. Então para de tentar mudar os outros. Se tu quiser mudar alguma coisa, se tu acha que alguma coisa não tá boa na tua vida, aí tu muda. Mas a gente, infelizmente, não tem esse poder, né? Felizmente, na verdade, não tem esse poder de mudar as outras pessoas. Então aceita as pessoas como elas são. E se tu acha que aquilo ali te agrada, se aquilo ali tu pode conviver, se a pessoa te mostra quem ela é de fato, quem ela é de verdade. E vendo quem ela é, tu aceita ela com todos os defeitos que ela tem, com as qualidades que ela tem, mas com a bagagem negativa que infelizmente todas as pessoas trazem. E se tu não consegue lidar com isso, conviver com isso, se afasta. Se afasta, não é egoísmo priorizar o que tu acha que é importante na tua vida. Muitas vezes a gente quer ser respeitada, mas a gente também não se respeita, né? Então, amiga, restaure o teu respeito por ti mesma. Restaure o seu respeito por você. Quando a gente começa a pensar que a minha vida, a minha felicidade, as coisas que eu quero pra mim, elas dependem de mim. E uma coisa que me fez muito, muito mudar, assim, sabe? Foi que quando eu passei pelas maiores dificuldades da minha vida, quando passou, chegou os piores momentos, assim, as coisas mais desafiadoras, por mais que eu tivesse feito tanto por tanta gente, tivesse ajudado tantas pessoas, eu tava sozinha e só eu podia resolver aqueles problemas. Nem sempre a gente vai estar rodeada de pessoas, nem sempre as pessoas vão nos entender e vão estar junto o tempo todo. E se a gente não consegue ter essa capacidade de resolver coisas sozinha, de ficar sozinha, de ter problemas sozinha, se a gente não consegue ter essa capacidade de resolver os nossos problemas sozinha, de tomar decisões sozinha, né? Eu sei que tem gente que não compra um palito de fósforo se não pedir a opinião de todo mundo. Na hora do aperto, amiga, é tu e tu mesmo. Às vezes tu acha que pode contar com tanta gente e quando realmente tu precisa, tu não pode. As pessoas dizem, conta comigo porque tu precisar. Aí tu precisou e cadê a pessoa? Que disse que tu podia contar com ela pra qualquer coisa. Ela não tá ali. Vai ter momentos que tu vai precisar se colocar em primeiro lugar. E não é egoísmo, não é egoísmo. E se for também, que seja. Mas a gente tem que aprender. Vai ter momentos que assim, a minha vontade, ela é mais importante que a do outro. Vai ter momentos em que o que eu quero vai ter que ser mais importante do que o que o outro quer. Vai ter momentos em que tu vai ter que se impor. E vai ter momentos que o não, ele vai ser imprescindível. Não dá pra ser uma pessoa que fala sim, 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 pra todas as situações Sem ao menos avaliar o que que eu tô sentindo. O que que eu quero. Como realmente tu gostaria de fazer. Como realmente tu gostaria de responder aquilo ali. O sim, ele é quase que automático, né? E isso te leva pra um lugar de cada vez mais afastamento do teu auto-respeito. Acaba ficando frustrada por não conseguir se impor, né? Tu acaba ficando frustrada de novo, passar por isso. Que saco, por que que eu fui me comprometer com isso? E aí tu acaba se colocando num lugar de desrespeito contigo mesmo. A maioria das vezes que a gente faz isso, a gente não faz por auto-respeito Ou por gostar de fato da outra pessoa. Muitas vezes é com medo da reinjeição. É com medo da forma negativa que aquela pessoa vai receber o teu não. Por medo de terminar ali uma amizade. Mas pare e pensa. Se tu tá dando o teu não. E a pessoa não consegue lidar com isso. E ela vai se afastar de ti. Ou tu acha que a tua amizade é tão frágil. Ou o teu relacionamento é tão frágil. A ponto de tu não poder falar o que tu pensa. Sem ter medo da outra pessoa terminar. Ou da outra pessoa ir embora. Ou da outra pessoa não querer mais ser tua amiga. Isso não é uma amizade, um relacionamento, um amor forte o suficiente. Quando tu precisa dizer sim pra todo mundo e tu nunca pode contrariar. Não é de verdade, né? O laço ali tá muito fraco. Aí tu fala sim. A pessoa fica feliz. E tu fica triste. Muitas vezes tu não pensa na consequência do teu sim. Querendo dizer não. Do que isso vai te trazer de consequência depois. Como tu vai se sentir depois. Sabe? O que isso vai te trazer de consequência pra mim? A gente não pensa. O sim ele é automático, né? Eu aprendi com uma tia minha. Que a gente não deve... Nunca responder as coisas de ímpeto. Sabe? A gente é uma pessoa muito sábio, muito inteligente. E se tu perguntar alguma coisa pra ela hoje. Qualquer coisa. Ela vai dizer. Ai, até amanhã eu te falo. Ou vou ver aqui com meu marido e daí eu te respondo. Ou, ai, deixa eu só ver como que tá a minha agenda. Por mais que ela saiba na hora. Se ela pode ou não pode fazer aquilo contigo. Se ela quer ou se ela não quer fazer aquilo contigo. Se ela tem tempo livre ou não tem tempo livre. Ela não precisava ir lá falar com o marido. Ou olhar a agenda. Ou tirar um dia pra pensar. Ela não precisava. Mas tirar esse momento pra pensar. Antes de dar a resposta. Faz sempre tu avaliar. Se tu realmente quer dizer sim. Ou se realmente tu quer dizer não. E te dar um tempo pra planejar. Não pra mentir. Inventar uma história. Ou por que tu não quer fazer tal coisa. Porque daí voltamos pra o que eu falei antes, né? Porque tu sabe que se a tua amizade, teu amor ali é tão frágil. Teu relacionamento é tão frágil. Que tu falar não, acaba. Mas pra realmente ver. Se tu quer. Porque o que tu quer, guri, é tão importante. E às vezes a gente não faz o que a gente quer, né? Na maioria das vezes a gente não faz. A gente nunca faz o que a gente quer. A gente só faz o que vai deixar os outros felizes. Por mais ou com tudo que isso te deixa extremamente infeliz. Eu vou encerrar esse vídeo dizendo que se tu quer realmente ser uma pessoa respeitada. Uma mulher respeitada. Tu vai acabar mudando. De alguma forma. E as pessoas do teu convívio provavelmente, muito possivelmente, vão diminuir. Talvez a partir de agora tu tenha menos amigos. Tu tenha menos pessoas frequentando a tua casa. Talvez a partir de agora te sobre uma amiga só ou duas. Não aquelas 20 amigas que tu tem. Aquele grupo gigantesco no WhatsApp, sabe? Talvez isso acabe. Mas tu pode ter certeza que as pessoas que vão ficar na tua vida. Elas realmente te amam e te querem ali. Talvez passe por uma remodelação. E novas pessoas cheguem. Novas coisas aconteçam. Mas essa mudança, ela é boa. Ela é muito boa. Não se apega nas pessoas. A ponto de fazer qualquer coisa pra não perdê-las. Eu já fiz isso. E não vale a pena. Eu lembro de chorar, de implorar. Pra não ser deixada. Pra não ser abandonada. Pra não terminar ali um relacionamento. E o quanto você me fez mal. E o quanto isso tirou de mim. A sensação de qualquer valor. Ou de qualquer respeito. Meu Deus. Me dá uma vergonha de lembrar. Das coisas que eu já fiz. Mas eu aprendi com os erros. Eu digo que o bom de errar. É que você aprende. A gente vai crescendo. Vai evoluindo com os erros. Isso é bom, tá? A gente não precisa ser perfeita. Errar também nos ensina. E que de alguma maneira. Com esses erros. E com essas falhas. Agora eu tô falando essas coisas. Tenho certeza que tu tá pensando. Nas pessoas que convivem contigo. No ambiente que tu faz parte. Das pessoas ao teu redor. E tá se repensando, né? Se tu é ou não é respeitado. E eu tenho certeza. Que a partir de agora. A partir da nossa conversa. Que tu sabe. Né? Tu sabe quem te respeita. E quem não te respeita. E tu também sabe como impor. Esse respeito. Sem ser uma babaca. Não precisa ser uma babaca. Pra impor respeito. Mas agora tu sabe. O que precisa ser feito. E a gente vai continuar. Essa discussão aqui nos comentários. Como sempre. Eu tô louca pra ouvir a tua opinião. Sobre isso. E a gente segue por ali. Tá bom? Super beijo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.